Programa é show com Cuiabano Lima, oferecimento Savenhago, sempre tem um bom motivo pra ir ao Savenhago. A Pompitrans, integrando o Brasil com sustentabilidade. Inovação e tecnologia é na Beplan Nano Fertilizantes. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Bom dia, bom dia do Cuiabano Lima a todos vocês. A partir de agora começa o é show, muita energia, muita alegria nesse 2022 com muita paz, com muito amor, com um grande programa, mas um grande programa aqui na sua televisão. E a gente fez com cautela, o nosso diretor, o Juliano, nesse mês de janeiro tem que tirar o chapéu pra matriz e pra esse roteiro. Porque a gente conseguiu selecionar os grandes artistas que passaram por aqui em 2021. E o último programa, que é esse, não poderia ser diferente, com qualidade, muita música boa e grandes artistas também. E só dupla de referência, Altair e Alexandre, Emílio e Eduardo, Carreiro e Capataz. É tudo isso o cardápio pro programa de hoje. Então não sai daí, fique ligado, chama os amigos, fala a gente, vai começar o é show, liga pro vizinho, manda o WhatsApp, manda o alô. Todo mundo sintonizado e assistindo a Band TV Clube. Todos os domingos estamos por aqui levando muita música e grandes artistas que fazem parte dessa história. E pra gente começar, vamos com um dos maiores compositores, intérpretes, artistas desse país. Com vocês no é show, nesse domingo, vamos começar com tudo. Altair e Alexandre. Composição do Alexandre. Outra vez eu cheiro de idade e te encontro acordada e me olha com desejos, mas não me pergunta nada. Tchau. 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 Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa E então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Agradecendo o nosso grande parceiro Parceiro de sempre, de todas as horas Desde o início desse programa Savenhago, a rede forte do interior Um abraço, Chalim Murilo, Toninho A toda a família Savenhago Indistintamente O nosso respeito O nosso carinho E o Savenhago Sempre trazendo novidades Para os seus clientes Um layout feito para você E procura atender todas as suas necessidades São mais de 50 lojas Totalmente remodeladas Em breve Chegando novas lojas O Savenhago Já iniciou suas atividades Focado no trabalho No atendimento No desenvolvimento de produtos Que traz os melhores resultados Para o consumidor Você Que é fã do Savenhago Eu também sou o Savenhago A rede forte do interior Mais uma tua, né? É, a nossa Mais uma aí Alexandre S. Ross Sérgio Sol Sérgio Sol Falar um negócio para você Você deve ter recebido De direito autoral na sua vida E está recebendo até hoje Não posso reclamar não Graças a Deus Não precisa nem cantar Tem que cantar Senão eu fico desempregado Leva alegria para a galera aí Vamos lá, Banda Capial Vamos lá Laço aberto Aqui no É Show Te amar foi um erro Foi um erro Te amar Altair e Alexandre Aqui no É Show Te amar Foi um erro Foi um erro Te amar Mas não é por rever Se a casa precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é o nosso aberto Muito perto Tido certo Esperando alguém cair E no dia se ferir Seu amor é desse jeito Banhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente Envolvente Envolvente Mas a gente se servir Engolir Repetir Seu amor é um jeito bom Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer nunca mais Te amar Te amar Por você não me arrependo Por você não me arrependo As loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um raço aberto Muito perto Tido certo Esperando alguém cair Iludir Se ferir Seu amor é desse jeito Banhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente Envolvente Mas a gente se servir Engolir Repetir Seu amor é um jeito bom De viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor é um jeito bom De viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor é um jeito bom De viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Tentei de esquecer, Altair e Alexandre, como você nunca viu, aqui não é show, eles, um dos melhores do Brasil, simbora sim Essa faz parte do projeto do Ensaio da Toneta 2019, Altair e Alexandre, já tá no YouTube, a galera pode curti-la Ah, como eu quero te encontrar novamente, Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente, Olhar dentro dos teus olhos e dizer que você é você O tempo passa, cai a noite e o dia vem, Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei das noites vagas com teu amor, Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei de esquecer, Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor, Oh, minha paixão, sou meu Por mais que eu queira disfarçar como estou, O meu coração se nega, aceita Passa o tempo, eu não esqueço de te amar O tempo passa, cai a noite e o dia vem, Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei das noites vagas com teu amor, Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei de esquecer, Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor, Oh, minha paixão, sou meu Por mais que eu queira disfarçar como estou, O meu coração se nega, aceita Passa o tempo, Passa o tempo, eu não esqueço de te amar Tentei de esquecer, Não deu Pensei que eu, Pensei que fosse mais forte que esse amor, Oh, minha paixão, sou meu Por mais que eu queira disfarçar como estou, O meu coração se nega, aceita Passa o tempo, eu não esqueço de te amar Passa o tempo, eu não esqueço de te amar É coisa boa Agradecendo a Beplan A Beplan iniciou suas atividades sempre focado na inovação e desenvolvimento de produtos Que trazem resultados para o produtor rural Pois em nossa visão, além da Beplan ser fabricante de produtos de primeira linha Desenvolve um perfeito trabalho de tecnologia e aplicação Tornando-se cada vez mais referência no mercado Com produtos 100% orgânicos Isso mesmo, em sua vasta linha de produtos destacamos o Craft Que é um adjuvante, uma proteção foliar para soja, cana, milho, algodão, café, pastagem e hortifruti grangeiro O Craft reduz a deriva, uniformiza e protege a pulverização É aderente, se espalha facilmente Além de ser penetrante para os produtores que querem resultados verdadeiros E ajudando o meio ambiente, sempre pensando na sustentabilidade Nano, fertilizantes é na Beplan Antigamente a mulher cozinhava, trabalhava, cuidava de casa e tal E ela não tinha valor Para mim sempre teve Mas hoje a mulher, ela pode fazer o que ela quiser Ela tem esse direito, não é não? Graças a Deus Tremudou demais, não é não? E agora as canções Mas não queres Aí, vai, 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 vamos nessa, vamos nessa Nem te ouvir, nem te olhar Por isso Deus me livre Tenho medo de voltar E ver sofrer demais A chorar eu fico bom Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo, mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Mas eu te amo Em nome do meu grande amigo Um abraço aí que sempre nos assiste, nos apoia Obrigado por manter esse programa vivo com a gente Esse grande parceiro Marcelo Camargo da Combitrans A Combitrans é responsável pelo escoamento De grande parte dos produtos da Zona Franca de Manaus Também oferece a logística reversa Trazendo cargas de várias regiões do Brasil com destino à região norte Desde matérias-primas de consumo, produtos do agronegócio Falou em Amazônia, falou em Combitrans Trazendo sempre o transporte, respeitando a natureza Trazendo o melhor pra você que depende de uma logística Pensou em Amazônia? É Combitrans Integrando o Brasil com sustentabilidade Galera, segura aí A gente vai pro intervalo comercial e volta já É show aqui na sua TV Por que tantas pessoas escolhem o Savenhago todos os dias? Pela facilidade de pagamento Com o nosso cartão eu tenho prazo e ofertas exclusivas No final do mês a gente sente a diferença no bolso E os funcionários são super bem treinados Sempre tem um bom motivo pra ir ao Savenhago Agora em Ribeirão, o sabor do campo ficou ainda mais perto de você Estância Caipira Restaurante e pizzaria Traz uma diversidade de pratos, self-service, sobremesas e no jantar rodízio de pizzas Pra aguçar os paladares mais exigentes Conheça a nova Estância Caipira Sem taxa de serviço e estacionamento gratuito Avenida Presidente Vargas, 1100 Quebrou, molhou, bateria viciada? Para qualquer reparo, faça na iTech especializada Apple de toda a região Consertamos seu iPhone em uma hora Além de contar com uma loja completa de equipamentos e acessórios para seu celular Faça seu melhor negócio na iTech Venha com seu usado e saia com um iPhone zerinho Em Ribeirão Preto, na rua São José, 798 E agora a nova loja em Brodowski, na rua General Carneiro, 731 Tudo isso com toda a garantia de uma especializada Apple iTech, a certeza de bons negócios A Troncos Triângulo, fábrica mineira de equipamentos agropecuários Oferece linha completa para você, pecuarista São quatro opções de troncos de contenção modelo americano Duas cabines veterinárias Uma cabine traseira Uma cabine dianteira E a versão compacta A Troncos Triângulo também produz Gaiola de pesagem eletrônica Balança de sapata Barra de pesagem E bebedouro Acesse troncostriangulo.com.br Barra 360 E conheça mais detalhes dos troncos americanos de contenção em 360 graus Entre em contato e faça seu orçamento Troncos Triângulo O melhor equipamento para você, pecuarista O trabalho com a terra e plantações não precisa ser mais tão imprevisível Com a inovação e tecnologia dos produtos de qualidade da Beplan Nano Fertilizantes Você cuida da sua plantação de forma rápida e segura Aumentando a produtividade e qualidade Acesse www.beplanfertilizantes.com.br Para conhecer mais de nossos produtos Por que tantas pessoas escolhem o Savenhago todos os dias? Pela facilidade de pagamento Com o nosso cartão eu tenho prazo e ofertas exclusivas No final do mês a gente sente a diferença no bolso Os funcionários são super bem treinados Sempre tem um bom motivo pra ir ao Savenhago E agora chegou a vez deles Estamos voltando aqui Você tá ligado em casa Não saia daí Que o programa tá demais Tivemos Altair e Alexandre pra abrir esse bloco E agora eles mineiro de Araxá Cantam demais Na humildade, no talento, na perseverança A gente tem que tirar o chapéu pra eles Sucesso nacional Com estilo próprio, marcante Uma identidade musical única Músicos e compositores de excelência Emílio e Eduardo Bora! Você virou razão, virou paixão, virou prazer Me trouxe toda ilusão Me convidando pra viver Viver a sua vida junto com a minha vida Numa estrada colorida Muito amor pra fazer Eu fui me envolvendo, me entregando Sem sentir aos poucos Fui acreditando nas promessas que ouvi Nosso amor era perfeito Fonte pura, cristalina Explodia, adenalina Coisa igual eu nunca vi Era noite, era dia Era tudo maravilha A gente seguia a trilha do amor e do prazer Lua cheia, noite clara Na garagem ou na sala Sempre ouço sua fala Me pedindo pra fazer Amor sem preconceito Sem lado errado ou direito Solução no meu peito Delirando de emoção Agora vem me dizer que é melhor Eu te esquecer que meu amor Pra você foi uma simples curtição Me diz o que é que eu faço Com essa solidão Eu tenho de esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil Foi tudo inútil É culpa de insistir O meu coração Quero você aqui Quero você aqui Me diz, me diz, me diz Me diz, me diz O que é que eu faço Com essa solidão Tentei esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil É culpa de insistir O meu coração Quero você aqui Você virou razão Virou paixão Virou prazer Me trouxe toda a ilusão Me convidando pra viver Viver a sua vida Junto com a minha vida Numa estrada colorida Muito amor pra fazer Eu fui me envolvendo Me entregando Sem sentir aos poucos Fui acreditando Nas promessas que eu vi Nosso amor era perfeito Fonte pura que salina Explodia adrenalina Coisa igual eu nunca vi Era noite, era dia Era tudo maravilha A gente seguia a tria Do amor e do prazer Tua cheia, noite clara Na garagem ou na sala Sempre ouço sua fala Me pedindo pra fazer Amor sem preconceito Será de errado direito Solução no meu peito Delirando de emoção Agora vem me dizer Que é melhor você esquecer Que meu amor pra você Foi o mais simples corte Me diz o que é que eu faço Com essa solidão Tente esquecer Briguei com o coração Foi tudo ilúcio É bomba de insistir O meu coração Quero você aqui Me diz o que é que eu faço Me diz o que é que eu faço Tá te falando É show, é show, é show, é show É show, Emílio Eduardo Tô na saudade de fazer show Nossa rapaz Nossa rapaz Nós tamo né Mas de beber leite Você não tem não né Beber leite Não é bem também Esse dia eu vi você tomando leite puro E fez o desafio do leite Fez o desafio do leite O pessoal lá de São Gotardo Lá o Rodolfo Lá da Fena 100 Mandaram Pra mim o desafio do leite Você tomando leite puro Cara eu quero dizer Que assim Essa música Ela emociona a gente Porque faz parte Da geração do auge Do auge Do auge Da música sertaneja Quer dizer Numa época Onde vocês com essa música Vocês não concorriam Mas compunham Com o auge De Chitãozinho Chororó De Leandro e Leonardo A turma era barra pesada Aquela época Não João Paulo e Daniel Zezé Jean Giovanni Zezé Rio Negro Era uma galera É e essa música Ela é uma música assim Que ela Ninguém O Pinóquio conta A história dela né Ele tem até um vídeo Contando a história Que ninguém queria gravar ela Porque ela é uma coisa Meia atrapalhada né Diferente demais Mais retão Cantando retão Não toma fôlego Então ninguém Tava querendo gravar ela Aí achou o dois doido Na verdade Quem gravou ela Primeiro foi o Donizete Do divino Donizete Não Donizete da Galopeira Ah da Galopeira Donizete O qual nós somos Fãs demais da conta E aí nós gravamos ela Aí o Pinóquio mostrou Ela pra gente Só que Donizete Já tinha gravado ela Há muito tempo já Muitos anos atrás Aí nós gravamos ela Mas a gente também Não botou muita fé nela Ela era muito atrapalhada Ela era a décima música Do CD E naquela época Era a primeira Ou a segunda Que a gente trabalhava Que trabalhava mais A gente tava trabalhando Uma outra música E essa música Foi acontecendo sozinha Ela andou Eu falo que é a música Que escolhe o artista Tem muito disso Tem muito disso A própria Vou falar da atualidade A Jennifer Que foi gravada Pelo Gabriel Diniz Que estourou o Gabriel Diniz Essa música Tava na mão do Gustavo Lima E na mão dele E aí o Gabriel Diniz Dizou ao Gustavo Deixa eu ir Te fazer uma visita Foi lá Falou cara Eu queria que você Liberasse a Jennifer E o Gustavo Já havia pagado A liberação da música Foi quando ele falou Não cara Eu acho que essa música É tua cara mesmo Vou liberar Gustavo nem quis cobrar dele O que ele tinha pago De liberação E a música estourou Com o Gabriel Diniz Então quer dizer A música escolhe O artista E o mais difícil Além de você Essa coisa de não tomar fôlego A dificuldade De poder interpretar De interpretar essa canção É que no final Vocês fazem um dueto Ele falando uma letra E você falando o começo Eles falam troca-troca Mas não É um troca-troca Eu não gostei muito Desse nome não A gente faz um Um bem bolado Um bem bolado Melhor Esse nosso grande parceiro Alô Pedro É a Troncos Triângulo Fábrica mineira De equipamentos agropecuários Oferece a linha completa Para você pecuarista São quatro opções De tronco de contenção Modelo americano Com duas cabines veterinárias Uma cabine dianteira Uma cabine traseira E também a cabine Na versão compacta A Troncos Triângulo Também produz Gaiola de pesagem eletrônica Balança de sapata Barra de pesagem E bebedouro Acesse o site TroncosTriângulo.com.br E conheça com mais detalhes Os troncos americanos De contenção Em 360 graus Entre em contato E faça já Seu orçamento Troncos Triângulo O melhor equipamento Para você Pecuarista Vai lá no Instagram Também tem Arroba TroncosTriângulo Valeu Pedro Valeu Flávia Duda e Pietra Troncos Triângulo Com Cuiabano Lima Pelo Brasil Dois DVDs Sete CDs Sucesso demais Hein cara Muito bom Deu para pagar as contas Mas não Pagamos os cornezinhos Que estavam para trás Foi bom Vamos de moda então Vamos continuar Hoje Amanhã De domingo É com você em casa E Emílio Eduardo Aqui com a gente Levando muita canção bacana Muita alegria Para a sua casa Para você curtir Com a tua família Simbora Beleza Cuiabano Essa música é uma música Minha e do meu amigo Gamalier Não vejo a hora passar Pra ver você chegar Tirar do meu coração Uma flecha da solidão Veneno do desejo Não vejo o tempo passar Pra poder te abraçar Dizer o quanto eu amo Que a noite eu chamo Vem beijar meu beijo Sei que vai chegar Essa noite Pois o vento Vem me falar De onde eu sei O tempo vai parar Essa noite E na pura sedução do olhar Sem dizer Só amar A minha saudade Vai te encontrar Quando a gente ama Quando a gente ama Tudo acontece A gente enlouquece Se o outro vai embora A gente nunca esquece Quando a gente ama Nada é proibido Brincar longe é castigo Eu tô chamando agora Vem ficar comigo Eu tô chamando agora Essa noite Essa noite Pois o vento Vem me falar De você O tempo vai parar Essa noite E na pura sedução do olhar Sem dizer Só amar A minha saudade Vai te encontrar Quando a gente ama Tudo acontece A gente enlouquece Se o outro vai embora A gente nunca esquece Quando a gente ama Nada é proibido Ficar longe é castigo Eu tô chamando agora Vem ficar comigo Contigo Saudade da cadeia Dá até vontade de beber, não dá? Nossa senhora Que moda boa Parabéns aí o Gama Parabéns aí Que moda excepcional Eu falei, Fabinho Ó Essa moda Dá vontade de comer capim Dá coisa na carroça Não, é verdade É verdade Dá vontade de comer capim Vamos agradecer agora A Estância Caipira Deixa eu falar um negócio Pra vocês Que é um bom lugar Pra almoçar Levar a família Pra reunião de negócios Encontro dos amigos Vou te dar a dica A Estância Caipira O melhor restaurante De Ribeirão Preto Sem dúvida nenhuma Variedade de pratos Variedade de pratos e sobremesas Não tem igual Fica ali na Presidente Vargas Número 1100 Tem estacionamento com manobrista Conforto e segurança Pra você O melhor lugar pra almoçar Tá chegando a hora De semana Dia a dia Mês a mês É Estância Caipira Emílio Eduardo Hein gente Aqui é diferente Eu tava muito louco Muito apaixonado O corpo tava quente O coração tava suando Eu fiquei observando Ponto a pouco Fui chegando Com a coragem aumentando Ela tava me olhando O coração não aguentou Foi um veneno Que espalhou no corpo inteiro Foi um fogo no celeiro Correria de espirta O som do terreiro Fez pio Doqueiro Quando o beijo Espiou Bati, bati, bati Feito um tambor Jorando Bati, bati, bati Com a força do amor Bati, bati Bati, bati É paixão Número um Bati, coração Bati com a força Do tambor Bati, bati Bati, bati Feito um tambor De outro Bati, bati Bati com a força Do amor Bati, bati Bati É paixão Número um Bati, coração Bati com a força Do tambor Eu tava muito louco Muito apaixonado O corpo tava quente O coração tava zoando Eu fiquei observando Pouco a pouco Fui chegando A coragem aumentando Ela tava ali olhando O coração não aguentou Foi um veneno Que esclareou No corpo inteiro Foi um fogo No cemelo Correria e desespero Passou o meu terreiro Respiro e coqueiro Quando o beijo Espiou Bati, bati Bati, bati Feito um tambor De outro Bati, bati Bati Com a força Do amor Bati, bati Bati É paixão Número um Bati, coração Bati Com a força Do tambor Bati, bati Bati Feito um tambor De outro Bati, bati Bati Com a força Do amor Bati, bati Bati É paixão Número um Bati, coração Bati Com a força Do tambor É muita pressão É muita pressão Aqui na sua televisão Rapaz Vocês é dono Do piseiro inteiro Chega chegando Vai sorrindo Que vai chorando Vai rasgando Vai costurando Não é não? Essa é o bate coração Rapaz Essa música é estourada Essa música é maravilhosa Essa aí é de poder Pegar o chifre Arrastar no chão Sair arando Porque na verdade Emílio e Eduardo Eles tem uma essência Da música Da verdadeira música Que fez E faz sucesso Até hoje É música que fica Para sempre Para gerações É por isso que eu faço Questão de Evidenciar aqui Todo o talento Desses caras Emílio e Eduardo A melhor canção A melhor música Aqui na sua televisão Tem muita moda boa ainda Não saia daí Porque Emílio e Eduardo É exclusivo A gente volta já Por que tantas pessoas escolhem o Savenhago todos os dias Pela facilidade de pagamento Com o nosso cartão eu tenho prazo e ofertas exclusivas No final do mês a gente sente a diferença no bolso E os funcionários são super bem treinados Sempre tem um bom motivo para ir ao Savenhago Agora em Ribeirão O sabor do campo ficou ainda mais perto de você Estância Caipira Restaurante e pizzaria Traz uma diversidade de pratos Self-service Sobremesas E no jantar Rodízio de pizzas Pra aguçar os paladares mais exigentes Conheça a nova Estância Caipira Sem taxa de serviço E estacionamento gratuito Avenida Presidente Vargas 1100 Quebrou, molhou, bateria viciada? Para qualquer reparo Faça na iTech especializada Apple de toda a região Consertamos seu iPhone em uma hora Além de contar com uma loja completa de equipamentos e acessórios para seu celular Faça seu melhor negócio na iTech Venha com seu usado E saia com um iPhone zerinho Em Ribeirão Preto Na rua São José 798 E agora a nova loja em Brodowski Na rua General Carneiro 731 Tudo isso com toda a garantia de uma especializada Apple iTech A certeza de bons negócios A Troncos Triângulo Fábrica mineira de equipamentos agropecuários Oferece linha completa para você pecuarista São quatro opções de troncos de contenção modelo americano Duas cabines veterinárias Uma cabine traseira Uma cabine dianteira E a versão compacta A Troncos Triângulo também produz Gaiola de pesagem eletrônica Balança de sapata Barra de pesagem E bebedouro Acesse troncostriangulo.com.br Barra 360 E conheça mais detalhes dos troncos americanos de contenção em 360 graus Entre em contato e faça seu orçamento Troncos Triângulo O melhor equipamento para você pecuarista O trabalho com a terra e plantações não precisa ser mais tão imprevisível Com a inovação e tecnologia dos produtos de qualidade da Bplan Nano Fertilizantes Você cuida da sua plantação de forma rápida e segura Aumentando a produtividade e qualidade Acesse www.bplanfertilizantes.com.br Para conhecer mais de nossos produtos Por que tantas pessoas escolhem o Savenhago todos os dias? Pela facilidade de pagamento Com o nosso cartão eu tenho prazo e ofertas exclusivas No final do mês a gente sente a diferença no bolso E os funcionários são super bem treinados Sempre tem um bom motivo para ir ao Savenhago Eita programa bom Fala a verdade gente Vamos falar a verdade Separa os homens dos meninos Tem que apartar Porque esse programa ele tá sensacional Programa de alto nível Feito com muito carinho E com muita verdade A verdade é o nosso lema De levar música de qualidade E esses meus amigos que vêm agora São bão demais da conta Como fala lá no Goiás Capataz é bom passado É bom com força Na música, na viola, no estilo próprio Marcante Resgatando e trazendo o jeito de cantar Antigo A maneira de levar E eles são jovens Jovens na idade Mas meu querido Capataz Bão de ano Mas tá bom de lata também Ao lado desse grande parceiro Carreiro Também fizeram parte dessa história E nessa retrospectiva Não podia faltar Eles que são bom demais Bom na viola Bom no violão Bom de gogó É Carreiro e Capataz É Carreiro e Capataz Tudo o que dá na TV Minha mulher quer fazer Não mede as consequências Fez um tarde top 10 Fez um tarde top 10 Quando vi me deu o express Perdi minha paciência Por me faltar o respeito na mulher Eu dei um jeito corretivo do meu modo No quarto deixei trancada, quinze dias aprisionada E com ela não me incomodo Aqui não posso até não ser simpático Comigo não tem desculpa Minha criação é chuva A verdade ninguém refuta Sou fruto rústico e sistemático Fim de semana passado Conheci o namorado da minha vida, da sua Achei que não deu pareia, tava de limpo na orelha E o corpo cheio de figura Não suportei muito tempo deste relacionamento Eu tive que opinar Se o jeitinho era roqueiro, não dá certo O joelho a nós não ia combinar Aqui não posso até não ser simpático Comigo não tem desculpa Minha criação é chuva A verdade ninguém furta Sou fruto rústico e sistemático Sistema que foi criado Vê dois homens abraçados Pra mim era confusão Mulher com mulher beijando Dois homens se acariciando Meu Deus, que decepção Mas neste mundo moderno Não tem errado e nem certo Achar ruim é preconceito Mas não fujo a minha essência Pra mim isso é indecência E a ninguém vai usar meu jeito Até não posso até não ser simpático Comigo não tem desculpa Minha criação é chuva A verdade ninguém furta Sou fruto rústico e sistemático Ei, moda boa Vamos falar de celular? Todo mundo precisa de um bom celular E celular bom é com a ITEC Se o seu celular quebrou, molhou Bateria viciada, tela quebrada Vá fazer seu reparo na ITEC Especializada Apple pra toda a região A ITEC conserta seu celular Em apenas uma hora A loja é completa Equipamentos e acessórios Dá melhor qualidade pro seu celular Faça seu melhor negócio na ITEC Venha com seu celular usado E saia com iPhone novinho em folha Em Ribeirão Preto Na rua São José 798 E agora nova loja em Brodowski Na rua General Carneiro 733 Tudo isso com a garantia De uma especializada Apple A ITEC é certeza de bons negócios Um abraço aí Um abraço aí Gustavo E a toda a equipe da ITEC Já mudou até a cor dos seus cabelos Já mudou até a cor dos seus cabelos Gosta o tempo todo Foto em frente ao espelho Quer mostrar pra todos Que tá tudo certo Tá na cara que é mentira Mantendo a aparência Sempre bem acompanhada Vive festejando Acho que você só tá se enganando Será que você tá bem Perdida na noitada Com novos amigos Será que não queria estar aqui comigo Será que esqueceu dos meus carinhos Será que você tá bem Com sorriso na cara e chorando por bem Mentindo pra si mesmo Com seus sentimentos Eu queria saber Será que você também Mudou até a cor dos seus cabelos Mostra o tempo todo Foto em frente ao espelho Quer mostrar pra todos Que tá tudo certo Tá na cara que é mentira Mantendo a aparência Sempre bem acompanhada Vive festejando Acho que você só tá se enganando Será que você tá bem Perdida na noitada Com novos amigos Será que não queria estar aqui comigo Será que esqueceu dos meus carinhos Será que você tá bem Com sorriso na cara e chorando por bem Mentindo pra si mesmo O seu sentimento Eu queria saber Será que você tá bem Será que você tá bem Perdida na noitada Perdida na noitada Com novos amigos Será que não queria estar aqui comigo Será que esqueceu dos meus carinhos Será que você tá bem Com sorriso na cara e chorando por bem Mentindo pra si mesmo O seu sentimento Eu só queria saber Será que você tá bem Só queria saber Será que você tá bem Agora eu quero falar de modão Porque é o seguinte Minha mãe é mineira Meu pai é goiano Nasci em Barretos E me chamam de Cuiabano Pra valer a rima Na pegada da adrenalina Que é Cuiabano Lima Quer saber Como é que faz? Você quer mais? É só não deixar acabar Com os piqui do Goiás É pra acabar Com os piqui do Goiás É pra roer todo o beijo de minas É pra beber todas Pingar do Brasil A paixão que eu sinto nessa vida A paixão que eu sinto nessa vida Segura! É show! Fui a Manoli me carrega Passar e segura! É pra acabar Com os piqui do Goiás É pra roer todo o beijo de minas É pra beber todas Pingar do Brasil A paixão que eu sinto nessa vida Essa paixão é quente Parece até Cuiabá Tô fazendo igual criança E tá conhecendo o mar Tô feliz de mais da conta Agora o beijo de escondar As dores que já sofreu É bom na gasolina O amor dessa menina E me bateu Valeu É pra acabar Com os piqui do Goiás É pra roer todo o beijo de minas É pra beber todas Pingar do Brasil A paixão que eu sinto nessa vida De novo, de novo no refrão A paixão que eu sinto nessa vida É pra roer todo o beijo de minas É pra beber todas Pingar do Brasil A paixão que eu sinto nessa vida Essa paixão é quente Parece até Cuiabá O parceiro igual criança E tá conhecendo o mar Com os piqui do queijo de escondar E tá conhecendo o queijo de escondar As dores que já sofreu É bom na gasolina O amor dessa menina E me bateu Valeu É pra acabar Com os piqui do Goiás É pra roer todo o beijo de minas É pra beber todas Pingar do Brasil A paixão que eu sinto nessa vida É pra acabar com os piqui do Goiás É pra roer todo o beijo de minas É pra beber todas Pingar do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina Valeu É piquizada Eco Power A maior energia solar Eco Power vai aonde você chamar Chegou a hora de falar da Eco Power Eu sou embaixador da maior energia do Brasil Energia solar A melhor empresa é Eco Power sem dúvida nenhuma A Eco Power traz a oportunidade única Pra você começar a gerar sua própria energia E ter a sua independência energética Economizar até 95% Entre em contato com os nossos especialistas E não perca tempo Conheça a Eco Power É maior São mais de 15 mil projetos Em 27 estados Atendendo e entregando em todo o Brasil Com qualidade, agilidade e eficiência Projetos residenciais, empresariais, industriais E rurais Eco Power A maior em energia solar Siga no Instagram Arroba Eco Power E no nosso programa de hoje Como prometido Todas as semanas do mês de janeiro Eles vieram mostrar o talento A história Da dança típica do caipira Que é o catira A festa do peão de barretos Que começou em 1956 Anda junto Paralelo com essa história E alimenta esse ritmo Esse jeito de dançar De bater o pé De bater a mão E de tocar uma viola Pra ser bom catireiro Tem que ser ligeiro no pé Quem toca o berrante É o ponteiro Quem dá ordem É o capataz Quem paga é o patrão Quem monta é o peão Vamos de catira Que também é o achubão Grupo de catira Espora de prata De barretos São Paulo Agora no e-show Aô, Cuiabano E na retrospectiva 2021 Estamos aqui no e-show novamente E vamos fazer mais uma moda de viola No catira Espora de prata Pra vocês Valeu Vamos lá, moçada Seu moço Eu já fui roceiro No triângulo No mineiro Onde eu tinha Meu ranchinho Eu tinha Uma vida boa Com a Isabel Minha patroa E quatro Barreco Dinho Eu tinha Dois boi-carreiro Muito porco Um chiqueiro E um cavalo Bão Aliado Espingarda Cartucheira Cantorziva Caleiteira E um arroz Arno Banhado E um arroz Mão E um arroz A pessoa E um arroz E um arroz E um arroz ambitions E um arroz Agora no e-show A gente Dime A 입 Abertura 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 Já faz mais de doze anos que eu aqui já estou morando, como estou adependido. Aqui tudo é diferente, não me dou com essa gente, vivo muito aborrecido. Não ganho nem pra comer, já não sei o que fazer, tô ficando quase louco. Nessa luxo e vaidade, penso até que a cidade não é lugar de cabos. Minha filha Sebastiana Que sempre foi tão bacana, me dá pena da coitada. Namorou um cabeludo que dizia ter de tudo, mas foi ver, não tinha nada. Se mandou pra outras bandas, ninguém sabe onde ele anda e a fia tá abandonada. Como dói meu coração ver a sua situação, nem sorteira e nem casada. Obrigado Cuiabano, espero que tenham gostado. Um abraço e fiquem com Deus e Nossa Senhora. Valeu! É show com Cuiabano Lima Oferecimento Savenhago Sempre tem um bom motivo pra ir ao Savenhago Combitrans, integrando o Brasil com sustentabilidade Inovação e tecnologia é na Beplan Nano Fertilizantes Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista E aí